O ministro Paulo Guedes vai fugir da convocação do plenário da Câmara dos Deputados, né? Já tá de viagem marcada, acertada aí pros Estados Unidos, pra reuniões do Fundo Monetário Internacional, né? A desculpa que ele dá, né? Aliás, é bom ressaltar que o líder do governo na Câmara dos Deputados tinha dado sua palavra que o ministro Paulo Guedes estaria no plenário da Câmara no dia 13, né? Então a gente já tem aí que a palavra do líder do governo na Câmara dos Deputados já não vale absolutamente nada. Ele havia palavrado que no dia 13 estaria na Câmara dos Deputados, né? Na próxima quarta-feira estaria na Câmara dos Deputados pra dar esclarecimentos. Mas Paulo Guedes já tem viagem marcada pra essa reunião do FMI, onde vai se encontrar com outros ministros da Fazenda, com presidentes de bancos centrais ao redor do mundo, né? Do G20, e vai ficar lá até sexta-feira. Portanto, não vai esclarecer nessa semana, né? O fundo offshore de 9,55 milhões de dólares que ele mantém e que está sob sua completa e total influência. Não vai explicar essa semana se movimentou, se não movimentou no exercício do cargo. Se movimentou no exercício do cargo, precisa ser preso imediatamente, né? Em flagrante pelo cometimento do crime, né? E mesmo se não movimentou, só o fato de ter a offshore já entra numa infração do Código de Conduta do Autofuncionalismo. De todo modo, o ministro Paulo Guedes está enroscado, não vai sair dessa ileso. Mas aí você vai me perguntar, não vai acontecer nada? Vocês aprovaram uma convocação? Na convocação, o sujeito não é obrigado aí? Como é que vai ficar essa história? É exatamente disso que a gente vai falar nesse vídeo. Não sem antes você dar aquela, dar, colocar aquela offshore, né? Em dólar, aí em cima do botão. De se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, nos likes. Aliás, muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal, pelos 800 mil seguidores que nós alcançamos aí recentemente. Isso mostra aí a confiança de todos vocês no meu trabalho, no trabalho do meu mandato, né? De todos os assessores, de todos aqueles que contribuem pra fazer desse mandato, né? Um mandato dos mais econômicos da Câmara dos Deputados e o mais produtivo da Câmara dos Deputados em relatórios, emendas e projetos aprovados, mesmo sendo um deputado de oposição. Que é uma dificuldade gigantesca aprovar, né? Qualquer coisa, até nome de rua, né? Quando você é um parlamentar de oposição, quando você não tá puxando o saco do governo, não tá recebendo dinheiro pra tá na base do governo. Mas, vamos falar de Paulo Guedes. Primeiro, foi aprovado, vocês devem se lembrar, eu aprovei a convocação do ministro Paulo Guedes na Comissão do Trabalho e na Comissão de Fiscalização e Controle. Logo depois, no plenário da Câmara dos Deputados, líderes de oposição apresentaram mais um requerimento pra convocá-lo, dessa vez, no plenário da Câmara. Muito bem. Na convocação, qual é a regra da convocação? Na convocação, o ministro é obrigado a comparecer em até 30 dias. Ele escolhe uma data em até 30 dias, contados a partir da aprovação do requerimento, pra comparecer. Só que, nesse caso da convocação em plenário, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, havia se comprometido de que o ministro iria para o plenário da Câmara, iria prestar esclarecimentos, né, já na quarta-feira, né? E palavra dentro do parlamento é uma coisa sagrada, né? Se você firma um compromisso de que não vai atrapalhar a tramitação de um projeto, de que tal ministro vai vir em tal data, se você dá a sua palavra de que vai votar a favor de alguma coisa, de que vai votar em determinada pessoa pra tal cargo numa mesa diretora, numa presidência de comissão, independentemente do seu viés político, uma das coisas mais importantes dentro do parlamento é o respeito à sua própria palavra, as pessoas saberem que pode confiar naquilo que você diz, porque em política não existe contrato, né? Diferente de uma relação comercial, diferente de uma relação empresarial, que você coloca no papel os termos de cada um, né, e que aquilo gera obrigações na justiça, né, pra quem descumpre aquela obrigação que tá sendo gerada entre as partes, na política não tem um contrato, não tem como eu fazer um contrato com outro deputado pra falar, olha, esse deputado se comprometeu a aprovar o meu projeto desde que eu contribua para o andamento do seu outro projeto em tal comissão. Não, isso é tudo palavra, né, o famoso fio do bigode, né, eu confio no que ele tá dizendo, ele confia no que eu tô dizendo, e é assim que as coisas funcionam, não tem como a gente se obrigar por meio de um contrato. Por isso a importância, e vocês, quem acompanha mais as discussões na Câmara dos Deputados, nas comissões, já com certeza viu alguma discussão, né, de algum presidente da comissão, é, ah, você atropelou o rito, não tá cumprindo com a sua palavra, aí o sujeito fica ofendido na hora e diz, não, tô cumprindo com a minha palavra sim, porque o que a gente acertou foi isso, 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 não fale sobre a minha palavra, porque a minha palavra é importante, o sujeito não fica ofendido de graça, né, ele fica ofendido porque sabe se a palavra dele perde credibilidade dentro do parlamento, ele não vai mais conseguir nem aprovar, nem barrar mais nada, ele não vai mais ter confiança de ninguém. Muito bem, existe uma quebra de confiança, existe uma quebra da validade da palavra do líder do governo, a partir do momento que o ministro não comparece, né, ele vai tá cometendo crime de responsabilidade? Não, porque ele ainda tem até mais 30 dias ali, pra comparecer a convocação da Câmara dos Deputados, tanto nas comissões, como no plenário da Câmara dos Deputados, mas tem uma quebra grande de confiança, e mais do que isso, demonstra que Paulo Guedes tá com medo, que Paulo Guedes é um fujão, que não quer dar explicações no calor do momento, e gente, vamos, vamos, vamos ser muito claro, né, quem tem as explicações pra dar, né, quem é o mais preocupado quando é alvo de uma acusação injusta, de esclarecer aquela acusação, é o acusado. Quem tem interesse de protelar processo, quem tem interesse de arrastar processo, quem tem interesse de postergar a explicação, é porque sabe que tá devendo. Isso aqui, bom, vocês já viram o MBL ser alvo de acusação injusta, no mesmo momento, a gente vai dar a cara pra bater, esclarecer tudo o que aconteceu, seja num posicionamento político polêmico, seja naquele caso do Ministério Público, né, da lavagem de dinheiro de 400 milhões de reais, que a gente fazia pelo superchat no YouTube, pô, de manhã eu já tava na CNN, respondendo ao vivo todas essas perguntas, mesmo sem sequer eu ter acesso à investigação, ó, o que que tinha motivado aquela busca e apreensão no MBL, depois que eu fui saber, né, da tal, da tal da lavagem de dinheiro dos 400 milhões, né. Então, quem é inocente, tem o maior interesse do mundo de dar explicações mais rápido possível, pra não manchar sua honra, pra não manchar sua imagem, pra não manchar sua reputação. Agora, quem tem rabo preso, claro, vai querer fugir de explicações a todo custo. E é exatamente isso que o ministro Paulo Guedes está fazendo. Ele acha que tá dando uma despertão, né, aproveitando que vai passar mais uma semana, talvez as pessoas esqueçam do assunto, não falem mais, nada disso. Ninguém vai esquecer da ilegalidade do ministro Paulo Guedes, ninguém vai esquecer da convocação, vamos cobrar pra que ele compareça, e vai ter que comparecer, né. Seja, se não for na semana que vem, vai ter que ser na outra, se não for na outra, vai ser na outra, mas até, né, ao final do período de 30 dias, vai ter que comparecer, e vai ter de prestar esclarecimentos para a Câmara dos Deputados, para a sociedade das contas que manteve fora. E eu tenho, né, algumas informações que eu não vou revelar ainda, só vou revelar no momento que eu for questionar o ministro, justamente, e complicam ainda mais, né, a vida do ministro Paulo Guedes, e que eu vou questioná-lo ali na hora, mesmo porque, numa convocação, o ministro também não tem o direito de mentir, né, proibido de mentir, precisa dar, né, testemunho verdadeiro, e justamente por isso que eu vou guardar a informação, que eu tenho para questioná-lo diretamente no momento em que ele for, seja nas comissões, seja no plenário da Câmara dos Deputados. Fica, enquanto ele não vem, a imagem de Paulo Guedes, arregão, fujão, ficou com medinho de dar explicações sobre as suas contas no exterior. da Câmara dos Deputados. E aí